Música Nós somos bastidores do show Criolas na New Luxor Theater em Rotterdam junto com Loura Loura, bem-vinda neste programa de Letrasilhas TV Olá, boa noite É um grande prazer ter a Boa Aline neste programa e também foi um grande prazer hoje aquele show maravilhoso Muito obrigada De maneira que vos experiencie aquele público hoje de noite mais uma vez linda em Rotterdam O público estava espetacular super caloroso, participativo as cantais, dançar, foi ótimo que maravilha Bem, te chamou a atenção um cantiga que Boa Canta Te chamou a atenção para a aceitação de pessoas Exato Senti Qual é que é a mensagem que lhe transmite precisamente com isso? É, CETAM o tema fala sobre inclusão social é tanto falar sobre a capacidade que no estudo não tem ou não deveria ter de aceitar o outro independentemente das diferenças de falar talvez também um pouco dirigido ao racismo mas também aceitar outras formas, outras diferenças relativamente às escolhas e opções sexuais por exemplo limitações físicas, religião, política aceitar as pessoas independentemente das suas diferenças e limitações porque no estudo não tem limitação e no estudo não está vivendo esse mundo global e está provado que se não unir tudo se haverá mais fácil Sim, me imagines também que o papel do artista é passas mensagem e transmitas mensagem faz um apelo também ao bom senso de maneira que o público se aceita este tipo de mensagem até agora se tem ouvido algumas reações As reações têm sido muito boas e ainda bem porque é modo a dizer os artistas não têm não têm essa missão não têm essa essa quase obrigação de usar nos microfones e nos vozes para passar certas mensagens importantes e para fazer chegar mais longe e de preferência chegar chegar lá de riba governadores e pessoas que poder de facto ajudar nós a fazer essa diferença ou haverá certas coisas de realidade como paz no mundo por exemplo e não te esperar que nos mensagem te chegar lá E voltando aos show criolas quando boas aquele cartaz Lura Seu Zani Elida Almeida na palco do Rotardão Qual é que é aqueles pensamentos que te correu na cabeça? É junção de gerações são três gerações diferentes eu diria talvez duas mas três mulheres com três vozes três formas de representar cultura de Cabo Verde arriba do mesmo palco numa noite mim estava gostado de ser público vamos todos lá sentados isso porque realmente é assim uma é força de Cabo Verde é um pequeno exemplo da força gigantesca força cultural que Cabo Verde tem e Lino tive três dignas representantes de nós de nossa cultura com muito orgulho porque todos já que nos artistas de Cabo Verde nos é modo um puzzle que te apreenche a riqueza enorme que nos tem na Cabo Verde Neste momento lhe sinto de que maneira que se te sinta talvez um bocadinho peso de responsabilidade de ser bota carrega aquele emblema de diva na substituição de Cesária Evra não pode atrever a falar-lhe assim? Não nunca está propriamente a substituir ninguém não está fazendo a caminho modo de Cesária Evra fazer de seu não está no nosso caminho não está na nossa missão não está vivendo esse sou porque é a vida não está ali na nós missão e naquele paixão que não tem de fazer e representar a música de Cabo Verde fazer música de melhor maneira como poder não está ficando obviamente bastante honrada ser considerada como tal ser considerada alguém que poderá chegar junto da grandiosidade da nossa Cesária Evra ficar feliz por esse reconhecimento obviamente mas sim mas tem pisado muitos palcos no estrangeiro por todo o mundo sim sim é verdade de que maneira que se toja que aquele público estrangeiro que talvez que a te consiga não é onde que Cabo Verde é sim mas esta sinta daquela música Cabo Verdeana pelo facto da interpretação de maneira que vou ter interpretado no palco sim é verdade o mundo em geral tem uma enorme curiosidade para a música de Cabo Verde e é muito bem aceito nunca saber o que é que nós música tem que pessoas adoram gostar realmente César Evra abriu-nos porta para o mundo inteiro e nós música continua-te a ser bem aceito e ainda bem ainda bem que assim não tem portas abertas para não realizar-nos sonho de cantar e de partilhar essa vontade enorme mas ao mesmo tempo de fazer esse esse trabalho de divulgação de cultura de Cabo Verde hoje Holanda manhã onde? Próximo concerto vai ser uma homenagem a Sara Tavares no Coliseu de Lisboa que vai ser muito 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 especial 18 artistas em palco vai ser assim um concerto arrepiante emocional muito emocional e pronto em Rotordão por acaso também brevemente alguns artistas também vão cantar Sara estou a ver que as coisas estão-se a juntar os pensamentos olha então eu vou deixar o microfone para enviares as mensagens já passaste no palco mas mais uma vez através deste canal para todos aqueles fãs que tens pelo mundo olha tenho que segurar pode segurar posso segurar o microfone de letras das ilhas nas mãos da Lura já falámos já falámos em crioulo agora é português ou crioulo pode ser português vamos lá vamos lá ver a Lura aqui a falar vamos escutar a Lura aqui a falar português o meu português olha eu quero dar um beijo enorme a toda a minha gente toda a minha gente de Roterdão toda a minha gente de Holanda é sempre um prazer enorme minha avó avó o pai da minha mãe ele emigra para a Holanda então desde pequenin como tu ouvi falar de Holanda com Holanda tem chão de esponja tinha mesmo? tinha acho que é mentira acho que não é e realmente me estou a ficar muito feliz quando me estou a chegar ali me estou a ir à minhas famílias me estou a ir à toda a minha gente de Cabo Verde sim tanto tudo e as ilhas as minhas pais Santiago São Vicente tem aqui uma um leque enorme um beijo enorme para vos outro tudo obrigada para vos outro bem oianhas com ser dá-me esforça porque realmente me esteves outro energia portanto obrigada para vos outro carinho que ali foi Lura nos bastidores hoje estive com Criolas junto com Élida Almeida com Seusani e ela afiche aquele palco com bastante energia Lura muito obrigado para todas as energia para todas as carinho para todas as amor para todas as música sonoridade enfim obrigada eu até a próxima ela hoje entrevistou-me ah sim obrigado como é que achou este concerto gostou gostou da noite fala-me sobre as emoções que sentiu adorei bastante ver aquela artista no palco aquele vestido a rodar e depois a tocar o ferrinho a música tradicional eu fiquei emocionado com aquilo o Funaná vibrei com o Funaná muito obrigado muito bem obrigada eu o Funaná Amém.